Hitler soube desse filme e ficou profundamente irritado, porque o filme acho que é de 39, alguma coisa. O filme é de 39. Exatamente. E os Estados Unidos tinham relações normais com ele? Relações, tinham relações tão normais que o código de produção, que é o sistema de censura interna, a censura combinada, digamos, autorregulatória dos grandes estúdios americanos, criou muito embaraço a colocação do selo de produção, a aprovação da exibição desse filme com os sonhos de espião nazista. Então, eu creio que era Joseph Brin, que era o manda-chuva da censura do código de produção, procurou aconselhar a Warner que eles poderiam perder o mercado na Europa, o mercado na Alemanha, etc., com um filme dessa natureza, e que seria um erro, seria um erro até comercial para a própria Warner. E falou, 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 mas os irmãos Warner bateram na mesa, o filme vai. A provocação era clara. O protagonista é a do Adi Robinson, era judeu e famoso por interpretar papéis de gangstas. Eles pegavam vários atores imigrantes, que tinham refugiado, e faziam o papel de nazista, mas assim sublinhando, entendeu? O Wollstrahl. É, o Wollstrahl adorava fazer nazismo. Então, isso era muito engraçado. E tinha atores que ficavam, você vê, o Conrado Weid, que era alemão, veio, ele fez, ele virou, ele até o Major Strasser, do Casablanca. E tinha um ator chamado Martin Kozlek, que fez, só ele fez quatro vezes o Goebbels. Foi um período em que, por força da depressão, Hollywood, a Metro, etc., preferia fazer aquelas comédias escapistas, musicais, etc., mas a Warner sempre teve uma acentuada preocupação social. Começava a guerra aberta de Hollywood contra a swastika. Na linha de frente, estavam refugiados alemães e austríacos, como Fritz Lang, Otto Preminger, Robert Jodmak, Douglas Sirk, Michael Curtis e Fred Zinneman. Outro grande nome desse período é Billy Wilder. Seu filme, Cinco Covas para o Egito, tratava da guerra no deserto. Os aliados acabavam de desembarcar no norte da África e era preciso comemorar as primeiras vitórias contra os nazistas desde a queda da França. Carrascos também morrem foi um dos dois filmes feitos imediatamente depois da destruição de Lídice em represália pelo assassinato de Reinhard Heydrich, o monstro de Praga, o homem que preparou a solução final. Foi a única produção de Hollywood que teve a colaboração de Bertolt Brecht, dirigido pelo grande Fritz Lang e ganhou três Oscars. Houve um momento em que toda aquela gente, todos aqueles refugiados que tinham ido da Alemanha, da França, todos aqueles diretores, roteiristas, fotógrafos, etc., todos em Hollywood, começaram um trabalho de conscientização de que estava ocorrendo realmente uma coisa incrível, horrível, na Europa, né? E essa consciência foi se acentuando, né? O papel desses imigrantes europeus foi muito, foi determinante. Um dos aspectos mais interessantes é que grandes diretores de Hollywood foram fazer a guerra como cinegrafistas, como documentaristas, e isso teve uma importância extraordinária. John Ford, por exemplo, chegou a ganhar um Oscar de documentário por um filme registrando a batalha de Midway, né? E o Fran Capra também. Também, também. Eles marcaram o William Wyler, né? Digamos assim, o triunvirato grande de Hollywood, né? Três grandes diretores daquela época. Capra, Ford e Wyler. Diretores, roteiristas, fotógrafos, atores. A legião era imensa. Marlene Dietrich, por exemplo, foi uma militante da causa antinazista em Hollywood, né? Hollywood se beneficiou muito, né, Davine? Sem dúvida. Dos franceses foi o que eu mais amo de todos, que é o Jean Renoir, que fez lá um filme maravilhoso chamado Amor à Terra, de Sousa, o sulista. Para me entender, é um cinema, o cinema americano é um cinema de imigração. Não, nunca é um cinema all-american. Ele é um cinema cosmopolítico, com uma influência muito grande, muito grande dos estilos e das atmosferas dramáticas do cinema europeu. Mas não era apenas nos Estados Unidos que o cinema se transformara numa arma contra o fascismo. Mesmo sitiada pelos submarinos e massacrada pela aviação alemã, a Inglaterra manteve abertos os seus estúdios e as câmeras rodando com filmes de David Lean, Carol Reed e Noel Coward. John Grissom e o brasileiro Alberto Cavalcante intensificaram a produção de documentários com forte apelo social. E até Shakespeare entrou na guerra, convocado por Laurence Olivier. A grande sequência da Batalha Campal de Henrique V serviu como metáfora para guerras justas e nobres. Tal como fez Sergei Eisenstein em Alexander Nevsky, sinfonia visual em cima da partitura de Sergei Prokofi. Logo que a Rússia é invadida, a gente tem uma reunião por parte das agências que controlavam os grandes e pequenos estúdios cinematográficos. E pedem para que jovens estudantes, cineastas já consagrados, façam pequenos filmes que expressem todo esse mal que está invadindo a nação. Então, se produz filmes hiper nacionalistas e hiper realistas. E esses filmes, apesar de ficcionais, eles vão ter uma estética documental. Eles faziam um cinema extremamente potente e toda essa produção vai ser assumida como um cinema de guerra. A Suécia era um país neutro, mas a sueca Ingrid Bergman jamais vacilou em abraçar a causa a favor dos aliados contra o nazismo. Seu quinto filme em Hollywood colocou-a na linha de frente, no papel de uma refugiada norueguesa que foge dos alemães em Paris e refugia-se em Casablanca, onde vive um triângulo amoroso com o solitário idealista americano interpretado por Alfred Bogart e o seu marido, líder da resistência tcheca, interpretado por Paul Ingrid.